Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos um vídeo a pedido de muitas famílias. Muitos de vocês têm pedido produtos, aliás, vídeos sobre produtos de limpeza da casa, da roupa, enfim, cuidado do lar e tudo mais. E então eu hoje trago-vos um vídeo de compras de produtos de limpeza. Eu, esta semana que passou, fiz algumas compras e como ainda são 10 produtos que eu comprei, como ainda reuni uma quantidade razoável para um vídeo, eu achei interessante gravar este vídeo então para vocês com as minhas compras de produtos de limpeza para a casa, para a máquina de lavar a louça, pronto, para a máquina de lavar a roupa também, pronto, tem um bocadinho de tudo dentro do tema de produtos de limpeza para a casa. Portanto, eu espero muito que vocês gostem. Ora bem, a primeira categoria que temos aqui é a máquina de lavar a louça. Como vocês sabem, se têm visto os meus últimos vlogs, eu comprei uma máquina de lavar a louça, eu até à data não tinha, eu estava em negação, basicamente, eu achava que não era necessário, mas realmente tem-me poupado bastante tempo. E na altura eu mostrei-vos a máquina rapidamente, falei-vos que comprei a máquina de lavar a louça e mostrei-vos os produtos que eu comprei para a máquina, o sal, o abrilhantador, as pastilhas. Mas depois, nesse vídeo, que gerou muito feedback positivo, vocês deram imensas dicas, imensas dicas de produtos. E uma das coisas que vocês disseram para comprar foi um produto para fazer a limpeza mensal da máquina de lavar a louça. Basicamente, isto promete lavar a fundo, retirar os restos de gordura. Consiste em fazer um ciclo da máquina de lavar a louça, sem louça nenhuma, só com este produto lá dentro. Comprei da marca Branca do Continente. Não sei o que é que vocês acham, se já experimentaram, se me aconselham alguma marca em específico. Mas eu sou um bocado forreta e as outras marcas que eu vi, achei um bocadinho caro. Então acabei por comprar a marca Branca do Continente. Eles têm esta versão azul e também tem uma versão amarela que tem aroma a limão. Outra coisa para a máquina de lavar a louça que vocês me recomendaram foi comprar um ambientador. Eu comprei este aqui da Finish. Comprei de marca, sem ser marca Branca, se bem que o Continente também tem e é mais barato. Mas comprei sem ser de marca Branca porque estava em promoção. A maior parte dos produtos de limpeza que eu compro, eu compro-os em promoção. Porque eu acho que os produtos de limpeza são muito caros com o preço normal. Principalmente as marcas que não são as marcas brancas. Eles têm esta versão azul que tem um aroma fresco. E depois tem outra versão que é amarela que é aroma a limão. E então pronto, eu comprei estes dois nesta versão de aroma fresco. Mas também há o Limpa Máquinas e Ambientadores de Aroma a Limão. Mas eu comprei assim para combinar, estão a perceber. Mas pronto, isto tem aqui um suportezinho e isto é suposto vocês encaixarem numa das prateleiras da máquina. E evita que fique aquele odor da louça suja e dos restos de comida e tudo mais. Portanto, comprei o da Finish e vou então testar. Ainda não pus na máquina, estava a esperar de gravar o vídeo. Para a máquina de lavar a louça é tudo. Agora vamos para ainda na onda da cozinha. Eu comprei este Sif aqui. Este aqui é o Sif Nature e este é a versão para cozinha e é ultra desengordurante. Esta linha, eu gosto muito dos produtos da Sif, por acaso, porque acho que eles têm uma boa relação qualidade de preço. Se bem que eu só compro em promoção, mas pronto. A Sif Nature, supostamente, a Nature é uma linha que eles têm. Supostamente que os produtos são feitos com ingredientes naturais, eu acho que é uma treta. Eu acho que tudo o que é produto de limpeza é super artificial, super químico. Mas pronto, não sei o que é que vocês acham. Este aqui tem um leve aroma a limão. E uma coisa é certa, ele tem até o cheiro do produto. Nota-se que é um produto menos agressivo do que, por exemplo, o desengordurante da Mistolim. Que é super potente e eu costumo usar, mas que realmente é mesmo muito forte e para o dia-a-dia acho que é demais até. E tem um aroma muito bom e é este produto aqui. Eles têm outras versões, têm para a casa de banho também. Assim que eu puder dou-vos uma opinião, mas se vocês já experimentaram, digam-me embaixo o que é que vocês acham. Ainda na Onda de Cozinha, comprei este Sif também, eu gosto muito da Sif. Este aqui é o Perfect Finish para frigorífico e micro-ondas. Eu tenho um produto que eu uso especificamente para limpar o meu frigorífico, porque eu odeio ver um frigorífico muito sujo. Eu tenho uma rotina de lavagem do meu frigorífico que depois eventualmente posso partilhar convosco. E há um produto que eu gosto especificamente de usar. Mas eu experimentei comprar este aqui e vou experimentar então, porque ele é específico para o micro-ondas e para o frigorífico. Mas eu comprei por causa do frigorífico, porque eu realmente adoro andar a limpar o meu frigorífico. Na Onda de Cozinha também, eu tenho sempre em casa este gel de desentupidor de canos. Eu tenho tanto em gel ou às vezes quando está esgotado, eu tenho aquelas bolinhas que funcionam, eu acho que funcionam igualmente bem, se bem que eu costumo preferir comprar o gel. E pronto, isto basicamente, eu agora já não lavo tanto a louça à mão, só uma peça ou outra que eu lavo à mão, mas agora vai tudo essencial, quase tudo para a máquina. Mas quando eu lavava à mão, eu acabava por entupir muitos canos, porque eu não sou suficientemente cuidadosa ao lavar a louça. E às vezes iam grãos de arroz, enfim, bocadinhos de cebola, puro cano abaixo e às vezes entupia. E então pronto, esta era a minha salvação. O que eu fazia agora mais para o final era, eu imaginei, uma vez por mês eu usava um frasquinho destes na canalização da cozinha, na pia, e deixava atuar durante a noite e no dia a seguir, com água bem quente, deixava correr um bocadinho para desentupir, para retirar todos os resíduos. Isto basicamente destrói, isto derrete tudo o que é gordura e resíduos alimentares e tudo mais. Mas pronto, é muito forte, tem que ter muito cuidado, não podem tocar neste produto. E pronto, isto é um produto que se vende em qualquer supermercado, existe várias marcas, mas eu compro sempre marca branca. Na onda de casa de banho, tenho só isto aqui, para vos mostrar que comprei, que também é da marca branca do Continente. Eu faço muitas compras no Continente, como vocês conseguem perceber. E isto é um desfregão de casa de banho, ele é assim, estão a ver? Pronto. E eu comprei este produto por recomendação da minha mãe. Olhem, as esponjas são assim, são bem grandes e têm este lado que é mais abrasivo e esta esponja nem aqui deste lado. Eu comprei estes fregões, ou estas esponjas, por recomendação da minha mãe. Mas quem recomendou à minha mãe foi a funcionária que ela tem para fazer as limpezas em casa, que a minha mãe tem uma senhora que vai lá à casa dela uma vez por semana. e ela falou muito bem destas esponjas e ela comprou e pronto, e depois acaba por seguir a recomendação, porque se a senhora que faz as limpezas e que ganha a vida a fazer as limpezas, recomenda, porque deve ser bom, não é? Outra coisa que eu comprei, comprei em promoção, metade do preço, porque as coisas da Swiffer são caras. Eu tenho o Swiffer, o Swiffer o clássico, e compro sempre as toalitas também da Swiffer, compro também em promoção, sempre. O Swiffer dá muito jeito a pessoas que, como eu tenho animais em casa, tipo, a série dá mesmo muito, muito jeito. Até para fazer aquela, eu faço uma limpeza geral uma vez por semana à casa, mas durante a semana eu tenho sempre que dar um jeito na casa de banho, volta e meia, ou em alguma divisão, uma específica, na cozinha, e o Swiffer é bom para dar assim uma passagem rápida nos corredores, nos quartos, porque quem tem animais em casa, pronto, sabe que há pelo em todo lado, e então o Swiffer realmente ajuda bastante. E o Swiffer tem um, como é que se chama? Não sei, tipo, uma cena, uma cena, que é um espanador. Ah, é um espanador, é isso, um espanador. E eu, na altura, já há uns bons meses, eu comprei o espanador deles. Já há uns bons meses, não, já o ano passado eu comprei o espanador deles e gostei bastante. Isto vem assim, com um cabo, eles têm um que é um cabo mais curto também, e isto é super prático, porque isto tem assim várias inclinações, e, por exemplo, estão a ver este móvel aqui, tipo, se eu quiser limpar a parte de cima do móvel, estão a ver, é só inclinar isto, e pronto, dá-me muito jeito, eu uso espanador aqui na sala, antes de aspirar eu passo visto por todo lado, mas claro que ao final de algumas utilizações isto fica cheio de pelos e de pó. Este kit aqui em específico vem com 5 recargas, estão a ver, isto vem assim, estas recargas, vem assim, que vocês encaixam naquele cabo, e eu, na altura, comprei o cabo longo, que foi o que vos mostrei agora, mas neste kit vem assim o cabo curto, vem assim nesta caixinha, e valeu bastante a pena, porque estava a um preço muito acessível. Agora vamos entrar em produtos de cuidado da roupa. Este aqui em específico, pronto, deixem-me cá mostrar para vocês entenderem o que é que eu estou a falar. Este produto aqui é um anti-traças, eu sei que isto não é uma coisa muito calamorosa de se mostrar, mas o que é certo é que elas existem, não é verdade, e eu tenho uma pancada com traças que eu tenho medo que elas me... um dia, eu tenho medo de um dia chegar ao meu armário e, tipo, as minhas camisolas de malha estarem todas ruídas e cês de buracos, nunca aconteceu, mas eu tenho medo que isso aconteça, então eu compro estas coisas. Isto aqui, estas aqui são especificamente para pendurar, pronto, como vocês veem, é assim uma coisinha para pendurar. Isto aqui tem aqui uma roda aqui no meio, que vai do número 1 ao número 12 e vocês indicam aqui o mês em que colocaram para sempre que vocês vão ao armário e se não tiverem a certeza há quanto tempo é que têm lá isto, vocês vão lá e está lá a indicação que vocês colocaram no mês 11, em novembro, ok? E é suposto depois, a passar 3 meses, vocês mudarem. Tal como diz aqui, diz assim, portanto, coloco o indicador de fim de vida no mês em que vai dar início ao uso do produto, por exemplo, se estiver no mês de Abril, colocar no indicador o número 4 e assim já sabe que deve trocar no mês 7, portanto, em Julho. Cada gancho é eficaz durante 3 meses, portanto, já, eu compro sempre isto, ponho nos meus armários todos da casa, porque especialmente no verão, porque às vezes uma pessoa deixa a janela aberta e está a luz em casa e veem as traças todas, de vez em quando eu vejo uma ou outra no teto e fico em pânico, então eu compro sempre isto, eu não sei se isto funciona ou não. Este aqui tem um toquezinho a massa verde, o cheiro é de massa verde, mas estas coisas têm sempre um cheiro muito estranho, mas eu acho que têm um cheiro estranho mesmo para, basicamente, espantar as traças, por isso é que eu acho que isto não cheira muito, muito bem, mas não passa para a roupa, portanto, tranquilo, só que quando nós abrimos o armário, vem assim um cheiro é massa verde, mas um bocadinho estranho. Na secção testes também, temos este Sanitol aqui, que foi recomendação da minha amiga Vera, ela tem uma página do Facebook, eu vou-vos deixar o link lá em baixo, e ela também grava vídeos para o canal do YouTube dela, por isso, também, vos vou deixar o link lá em baixo, passem por lá e subscrevam, ela só faz vídeos de coisas para a casa, compras de produtos de limpeza, compras de supermercado, enfim, tudo assim na onda de casa. E, então, ela recomendou, num dos vídeos dela, eu acho que foi nos vídeos dela ou foi na página dela, já não me lembro, mas ela recomendou estes desinfetantes de têxteis da Sanitol. Isto aqui serve para vocês vaporizarem, por exemplo, os vossos sofás, as vossas cortinas, as mantas onde os vossos animais se deitam. Isto, essencialmente, é um desinfetante e tem um cheiro muito, muito, muito agradável. Não fica, apesar disto ser um desinfetante, não fica a cheirar assim, é uma coisa muito agressiva, não, dá-se até um cheirinho muito agradável, sinceramente. Ele vem, assim, nesta embalagem e, na altura, comprei em promoção por 2,5€, se não me engano. O último produto para finalizar e agora um produto para a minha máquina de lavar a roupa, comprei este Limpa Máquinas. Este aqui, atenção, eu mostrei este aqui, que é o Limpa Máquinas de lavar a louça, ok? Este é para as máquinas de lavar a roupa. Comprei na marca Branca do Continente, mais uma vez, porque foi super baratinho. Eu acho que ele é um produto bom e barato e acho que é muito interessante, de vez em quando, fazer, uma vez por mês, fazer assim um ciclo com este produto de limpeza, porque as máquinas de lavar a roupa, como vai para lá a roupa suja e tudo mais, às vezes ficam com um cheiro assim um bocadinho estranho, com um odor assim, não muito agradável. E então, estas máquinas, estas máquinas não, estes produtos dão assim uma refrescada na máquina e nos odores e tudo mais. Portanto, eu recomendo bastante estes produtos assim e agora estou ansiosa também para depois usar o meu da máquina de lavar a louça, porque eu este aqui nunca experimentei e quero muito experimentar e pronto, estou super entusiasmada com a minha máquina de lavar a louça, porque é novidade. E pronto, gente, é tudo por hoje. Espero muito que vocês tenham gostado das minhas compras. Digam-me se vocês usam algum destes produtos, se vocês recomendam ou se não usam, o que é que vocês recomendam? Não quero saber tudo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até à próxima!